Então, hoje vamos falar sobre a epidemia do Zika vírus, que é uma doença recente na nossa região, no Brasil, mas já vem há muito tempo, na África, na Ásia, e agora ela se tornou epidêmica no Brasil. Então, há algumas orientações para as nossas gestantes, principalmente aquelas que são atendidas pela equipe médica hospitalar do Hospital Gênesis, que elas podem ficar tranquilas, que toda a equipe tem uma formação e um cuidado especial com relação ao Zika vírus. Então, o Zika vírus, ele é uma doença que ela pode se manifestar da mesma forma que a dengue, com febre baixa, com artralgias, dores musculares, algumas lesões de pele, eritematosas na pele, que são causadas pelo Zika vírus, que ele é transmitido pelo Aedes aegypti. Então, nós vamos cair na mesma questão da profilaxia da dengue. Então, evitar água parada, evitar locais com presença de mosquito, as gestantes devem usar roupas cumpridas, usar repelente. Hoje, já temos no mercado uma pulseirinha de citronela, que também ajuda a espantar esses mosquitos. Então, o Ministério da Saúde, ele colocou para as gestantes, para as mulheres em geral, o seguinte, que se pudessem postergar a gestação, seria um momento de aguardar um pouco para depois engravidar, porque nós não sabemos ainda a extensão, a magnitude dessa infecção pelo Zika. Mas as gestantes não precisam ficar alardeadas, né? Elas têm que saber as medidas profiláticas para o Zika, procurar o seu obstetra. O tratamento, basicamente, do Zika vírus, ele é sintomático. Então, ele vai tratar, por exemplo, o prurido, que é causado pela doença, ele vai tratar a febre baixa, ele vai tratar as dores articulares e vai dar o suporte, tanto ventilatório, quanto a questão da hidratação dessa gestante. Então, por mais que a OMS indique que ela deve postergar a gestação, mas as gestantes têm que saber que elas vão ter o apoio no seu obstetra e ele vai poder dar as orientações de como vão ser os procedimentos durante a gestação. Outra coisa, o Zika vírus, ele vai ser, ele vai ser, ele vai produzir mais alterações se ele for adquirido no primeiro trimestre da gestação, que é o período de formação embrionária. Então, é o período de maior risco para as malformações, para as alterações, como microcefalia e outras relacionadas ao Zika no primeiro trimestre. Conforme vai passando a gestação, esse risco vai reduzindo, mas ainda temos muitas dúvidas com relação ao Zika, o que ele pode ocasionar na gestante em todos os trimestres. Mas já é de consenso entre os médicos que o primeiro trimestre, com certeza, é o período que a gestante deve ter um cuidado maior com relação ao Zika vírus. Então, as gestantes, elas não precisam entrar em pânico, mas elas precisam ter alguns cuidados, como esses que eu coloquei com relação ao Zika vírus. E que elas tenham a tranquilidade de procurar o seu obstetra para tirar as dúvidas. A equipe que atende no Hospital Gênesis está toda preparada para fazer todo esse apoio à gestante, também para orientar com relação à microcefalia, que está nas redes sociais. Em todas as entrevistas, você tem esse link entre o Zika vírus e a microcefalia. Ainda tem muitas dúvidas, ainda necessita de estudos clínicos para relacionarem melhor a relação do Zika vírus com a microcefalia. Já temos alguns trabalhos mostrando que tem a presença do Zika no sistema nervoso central de alguns embriões que foram infectados, mas nem todas as gestantes com o Zika vírus têm a microcefalia. Então, ainda precisamos de mais estudos para poder embasar a conduta médica, mas as gestantes podem ficar tranquilas que procurando o seu obstetra, ele vai poder dar toda a tranquilidade para ela, as orientações e como fazer a profilaxia com relação ao Zika vírus. Legenda Adriana Zanotto